Olá, meu povo querido. Estamos iniciando, nesse momento, o podcast SSA. Porque o sucesso exige um esforço além, exige um esforço a mais. O nosso cérebro está programado para economizar energia. Aí vem os puxadinhos, que a gente chama, né? Vem mais um estoquezinho aqui, um estoquezinho ali. Mas nós temos que falar sobre ele, né, Cezinha? É muito importante para as pessoas saberem qual é a realidade e qual é o nosso pensamento também. Com o que eu vou executar esse trabalho? Através de boas parcerias. Bem, participar desse podcast do Sistema 5 Peças, 5 Peças, foi muito bacana. É uma oportunidade que a gente tem de trocar ideias, de trazer algumas temáticas importantes, onde reforçam o conceito de gestão para o segmento, tendo em vista que esse é o caminho. Antes de mais nada, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui nesse meu primeiro podcast. Nunca tive uma oportunidade desse nível e espero que tenha podido, de alguma forma, contribuir. e estou sempre à disposição do Ranieri, do SSA, para o que precisarem de mim. Obrigado. Então, meu querido irmão, muito obrigado por esse momento. Fico muito feliz de você estar aqui conosco, contribuindo para fortalecer o setor. E vamos para mais um podcast daqui a pouco. Fico muito feliz de você estar aqui conosco.